Dário de Leonardo Meneghetti. Bom dia, Meneghetti. Tudo bem? Bom dia, Calvin. Um abraço à nossa equipe, aos nossos ouvintes. Vamos olhar, Calvin, que o Internacional já cumpriu quatro partidas na Libertadores da América e em nenhuma delas convenceu. Portanto, o Inter não joga contra o Nacional esta noite em Montevideo, tão somente, embora seja o mais importante, para garantir matematicamente a classificação. Do ponto de vista de tabela, empate e derrota andam de mãos dadas. Mas isso não é completamente verdadeiro, porque se o Internacional perder este jogo, além de ficar distante do sonho de alcançar o primeiro lugar do clube, do grupo, praticamente se inviabiliza, porque o Nacional jogará contra o Metropolitanos em casa na última rodada, tem um aspecto negativo de uma derrota para um time que não é mais do que mais ou menos, que é o Nacional. E o empate, talvez, ainda que seja um resultado para adiar a definição da classificação, o Inter teria que vender, na minha opinião, teria que vencer, na minha opinião, o melhor time da chave, que é o Independiente Medellín, na última rodada do final do mês do estádio Beira-Rio. Então, não é só para os três pontos e para se garantir nas oitavas. O Inter joga para, quem sabe, pela primeira vez, ter um desempenho convincente, competente, competente, o que não fez nos quatro jogos anteriores da Libertadores da América. E olha, que o grupo do Internacional é bem mediano. O Metropolitanos, esse é inqualificável, seria rebaixado no Campeonatinho Gaúcho. O Independiente Medellín, que é o melhor, a gente sabe que ali na frente, se conseguir a classificação, vai esbarrar ou numa fase de oitavas ou de quartas de final. E o time de gordinhos do Nacional, que o Inter não conseguiu vencer dentro do estádio Beira-Rio, também está na linha do precário, como todo futebol uruguaio. Então, o Inter tem, sim, a obrigação de vencer o jogo e, melhor do que isso, convencer para dar uma esperança ao seu torcedor. Um abraço, Calvin. Valeu, um abraço, Leonardo Meneghetti.